A grande barreira de corais ganhou um novo aliado na luta por sua preservação. O Ranger Boat é capaz de caçar e destruir a estrela do mar Coroa de Espinhos, que devastou o Recife na costa australiana. Segundo cientistas da Universidade de Tecnologia de Queensland, o robô foi desenvolvido com financiamento do Google. Com bateria de oito horas de duração e recursos de visão computadorizados, o Android é capaz de monitorar e mapear áreas de Recife em escalas antes impossíveis. A tecnologia também permite a detecção de estrelas do mar que se alimentam de corais, aplicando-lhes uma injeção fatal. Os especialistas garantem que a injeção é inofensiva para outros organismos do Recife. As estrelas do mar se proliferaram nos últimos tempos devido à poluição e ao escoamento agrícola. A grande barreira de corais se recupera de dois anos consecutivos de branqueamento, causado em parte pelo aumento da temperatura do mar e mudança climática. Especialistas alertaram que a área de 2.300 quilômetros pode ter sofrido danos irreversíveis devido aos efeitos combinados do branqueamento, escoamento agrícola e da estrela do mar Coroa de Espinhos. Legenda Adriana Zanotto